No Tag Games de volta, então, gurizada, dessa vez eu vou mostrar aí o trailer dos Legends. Então, eu vou mostrar desde o primeiro, os Legends do Barcelona, que lançou aí o Ronaldinho, o primeiro, confirmado aí, dos jogadores lendários aí. E o Ronaldinho, o primeiro, cara, velho, sério, muito foda, o Ronaldinho aí é meu jogador preferido de todos os tempos, o Ronaldinho vai estar no PES 2017. O segundo jogador aí é o Puyol, também jogador do Barcelona, são todos jogadores do Barcelona, por causa da parceria, vai ter os Legends aí do Barcelona. Puyol, o zagueiraço aí, infelizmente entregou o gol aí para o Internacional lá no Mundial de 2006, mas beleza. O Larsson, um baita jogador aí, o estilo de futebol dele é o estilo do Thierry Henry, para quem lembra. Jogou muita bola também no Barcelona, mais um baita de um Legends que vai ter aí no PES 2017. O outro aí é o Luiz Henrique, que eu não, que eu não conheço, realmente eu não conheço, vou falar para vocês que eu não conheço ele. Mas, para estar no Legends deve ser um baita de um jogador aí também, né? Eu acho que ele é atacante, se eu não me engano. E vamos então para o outro, que é o Rivaldo, mano, o Rivaldo aí, baita de um jogador, velho. Lembra aí na época do Play 2, quando a cara jogava com eles. Rivaldo aí, mano, Deus do Livre, fazia gol de letro, o bicho é louco, olha essa bike, mano, olha essa bicicleta. Meu Deus do céu, velho. Esse PES 2017, mano, veio para ficar aí, mano. Que jogo foda, jogabilidade foda. E agora com esses Legends aí, cara, olha esse. Só jogador top, mano. É isso aí, mano. Legends no Barcelona, no PES 2017, no Biclub. É isso aí, então, gurizada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixem um gostei, se inscrevam no canal. Logo que lançar os Legends, eu vou trazer aí para o canal também. Por enquanto é só mostrando aí quais os Legends que vão ter. Beleza, gurizada? Vou trazer vídeo aí também falando do PES 2017. Minha análise completa do jogo full. Da narração, jogabilidade e tudo mais. E vou trazer também tutorial de dribles, de cobrança de falta. Vou trazer também tutorial de como instalar option file, patch e tudo mais. Então, se inscreva no canal que não está inscrito ainda para não perder nada. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital, que vai estar na descrição com ótimos preços. O PES 2017, vocês não adquiriram ainda. Podem usar o cupom do desconto, que é no tag PES 2017. Vai estar na descrição aí o cupom e também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site, colocar o cupom e comprar na pré-venda. E podem usar esse cupom também em qualquer outro jogo da loja.